Fala galera, tu curiosidade? Zeno aqui mais no canal Marazadinha Rapaziada, é o seguinte Vou fazer esse vídeo o mais rápido possível Porque é uma bomba, tá ligado? Que saiu aí nos próximos dias E eu vou contar tudo nesse vídeo CSGO, na real não é CSGO, né? Falei errado CS2 Mobile Dá pra vir, tá ligado? Tem gameplay, tem imagens Então rapaziada, já deixa o seu like Fica no meu canal E se você quiser entender tudo É só ficar no vídeo já Não esquece de se inscrever Pra me ajudar a chegar sem carro Pra me ajudar demais Então, bora Fala galera, tu curiosidade? Zeno aqui mais no canal Marazadinha P7 gosta de estar aqui Pra mostrar pra vocês De um site que eu descobri, Marazadinha Muito brabo Papo reto E é ele O CSGOland, rapaziada É um site com design muito do brabo, tá ligado? Ele é bonitão, pá E tem chances de você tirar umas skins Brabas demais, tá ligado? E agora rapaziada Uma parte que eu sei que interessa muito vocês, tá ligado? Como você consegue caixa grátis no site E também quando você consegue aquele moneyzinho a mais Então, presta atenção como esse nada Basta você clicar no link Que tá no topo dos comentários desse vídeo Ir em adicionar saldo Colocar o meu código E fazer seu primeiro depósito Lembrando que com o código Você ganha 10% do seu primeiro depósito E ainda ganha 100% das moedas do site E pra completar Ganha uma caixa grátis E é isso aí mesmo, rapaziada Com apenas um depósito no site Você já vai sair com a caixa grátis Mais 10% no seu primeiro depósito, tá ligado? Loucura Pô, rapaziada Tô ligado que muita gente é cabreira com essas paradas Mas esse site é 100% confiável Se você quiser conferir com seus próprios olhos Vai em Probably Fair E confira o textinho que explica tudo Já é tropa Rapaziada, é o seguinte Mano, estou aqui No Discord do BattleSkill Que é o nome do CS2 Mobile Tem que acostumar, né? Parar de falar CSGO CS2 Mobile, tá ligado? Aqui tem alguns vídeos Tem algumas informações Eu vou tentar Se eu lembrar Provavelmente eu vou lembrar De deixar o link desse servidor aqui Então vocês acompanham Toda a novidade aqui no servidor E também aqui no canal Beleza, rapaziada? É o seguinte Eles, os donos do jogo Os caras que estão desenvolvendo Entrarem em contato comigo via e-mail, tá ligado? E perguntam se eu queria fazer parceria com o canal Já vou explicar aqui Eu gosto de deixar o bagulho tudo transparente, tá ligado? Eles vão manter contato comigo, tá ligado? Conversei com eles, tal Eles vão manter contato Tudo se tiver novidade Eu vou saber Essas coisas maneiras, tá ligado? Que eu acho que é muito importante, né? Eles darem essa atenção Pra comunidade que faz conteúdo Porém, eles exigiram Algumas coisas minhas, tá ligado? Que aí já não seria Eu sendo eu nos meus vídeos, tá ligado? Eu não vou especificar Mas proibições Que eu não poderia fazer Que eu não concordo, tá ligado? Que eu quero ser livre De fazer o que eu quiser Então não vou ter parceria com eles Mas eles vão ser meus coleguinhas, tá ligado? É isso aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Que eu tô animado Vou mostrar esse bagulho pra vocês, rapaziada Esse vídeo não vai ter nem muita edição Vai ser só... Bora lá, tá? E bora, rapaziada Os caras são russos Ih, caralho Que que é isso, doidão? Que isso, cria? Calma aí, vai com calma Os caras são russos Igual o Stanoff 2, né, rapaziada? Os caras russos são pica do jogo mobile Não tem jeito Bom, aí vocês podem ver, né? Vou até dar uma baixadela aqui, né? Porque nem o que esse cara tá falando Uma coisa A W tá aparecendo muito Do counter-attack, tá ligado? A animação tá aparecendo Do counter-attack Os gráficos Os gráficos Tá lembrando O CS2 mesmo, tá ligado? O estilo Das cores Das coisas A iluminação Tá lembrando bastante O CS2 É Quase que eu falo CS2 Tá lembrando bastante, tá ligado? Rapaziada Porém, tem uns problemas Nisso aí, né? O jogo Parece que a momentação Tá legal Parece também que O gráfico Tá maneiro, tá ligado? Porém, rapaziada Tem uma coisa que preocupa muito Tá ligado? Que é algo que todo mundo fala Mano, esse scope da W Eu não gostei, mano Com todo respeito Tá ligado? Dá um zoom Tipo, quando você aperta o scroll No CS O zoom já é tipo assim Você tá aqui Ele já vai automaticamente pra cá Esse não Ele vai aos poucos, tá ligado? Isso não acho bom Olha o FACE Os caras zoando Olha o FACE Que loucura Mas enfim, rapaziada É Mano, eles tão fazendo tudo Igual o CS Só mudou o nome, tá ligado? De CS pra Battleskill E eles são uma empresa indie Pra quem não sabe Indie não é uma grande Empresa fazendo, tá ligado? Tipo assim Poucas pessoas, tá ligado? Uns colegas Pegou pra fazer Então basicamente é isso, né? Os bagulho Não sei se vai dar certo, né rapaziada? Porque tem a chance de Azedar, né? Processozinho Ainda mais que a Valve Tá lançando o CS2, mano Tem alguns rumores Que pra frente Papo de anos, tá ligado? Lance o CS2 Mobile Então não sei se eles vão deixar Isso aí não, tá ligado, rapaziada? Bom, acho que aqui não vai ter mais nada Tão interessante, né? Quero ver gameplay Quero ver isso aí, ó Ó, Mac Já tem Não é Não é Carambit isso aí não, rapaziada Outra skin do CS Tem Tem Boney Hope Que eles tão até mostrando aí, tá ligado? O mapa tá um pouco menor Do que o do CS Mas isso aí Dá pra entender, né? Porque joga mobile Tá parecendo que o boneco é maior Do que O boneco do CS Não sei se vocês Conseguem compreender O que eu tô querendo dizer E agora meio que uma ediçãozinha Deixa eu ver se aqui tem copyright Acho que não Ediçãozinha do Kree aqui É E ele falou, rapaziada Que vai lançar Do dia 1 Que no caso é hoje Até o dia 12 Então Pode lançar a qualquer momento, tá ligado? Sensão de treinamento Dá pra ver o HUD, tá ligado? Esse HUD aqui embaixo Tá lembrando muito o Alpha Ace Agora o mapa tá bem diferente Deixa eu até tirar a minha câmera aqui O mapa tá bem diferente, tá ligado? Tipo, o mapa tá como se fosse Uma visão de cima realmente, tá ligado? Não uma visão de mapa Tô querendo Tô pegando a visão O que eu tô querendo dizer Parece uma planta de Condomínio Quando você vai comprar uma casa A planta fica Desse jeito, entendeu? Ó o brilho no chão Que isso é coisa do CS2, tá ligado? Então não sei, parece Só vai Ver na prática mesmo Com o tempo eles vão atualizando o jogo Falaram que tem até o dia dos namorados Aí dia 12 de junho Pra atualizar o bagulho Tá ligado? Pô, eu falo dia dos namorados Eu até lembro da minha morena Coração chega Palpita mais forte Mas é isso, rapaziada Eu com certeza vou trazer vídeo sobre isso Ainda mais agora que os caras Tão dando atençãozinha pra mim Tá ligado? Então, pô É maneiro, tá ligado? Eu até Sinto mais vontade, tá ligado? De jogar De mostrar o bagulho Porque o stand-up 2, né, meu irmão? Nem promocou demais Eu tô recebendo O jogo é bom, né? O jogo é coisa de maluco Aí tá bunando Aquelas coisas lindas Grafite Eles dão atenção Pra algumas coisas Meio nada a ver, né? Tipo, grafite, mano Vários bagulho pra fazer Mas talvez eu seja chato demais também, né? Eu acho que eu sou bem chato, mano Talvez seja isso 20k... Não, 20 likes Vou deixar o like, né? Ajudar, né, rapaziada? Manos Basicamente é isso Eu quero muita opinião de vocês Vocês querem que eu traga mais atualização Quando eu lançar Vocês querem gameplay E eu quero que vocês achem, tá ligado? Que se o bagulho vai pra frente Que é um jogo que não vai dar em nada Vai dar mais ou menos Já é? Então é isso, mano Muito obrigado por ficar até aqui Se ficou, deixa o seu like Pô, não custa nada pra você Mas pra mim Vale demais, já é? Beijão Até a próxima Valeu E...